Pois é, Gabardo, o Grêmio ontem, no início da noite, ele desembarcou no Rio de Janeiro, a delegação já está em solo carioca, isso aconteceu ontem, essa viagem, o Grêmio jogou sábado em Caxias com o seu time reserva alternativo e no domingo teve atividade pela manhã e depois viagem para o Rio de Janeiro. Hoje à tarde, às 13h30, no CT do Vasco da Gama, o Renato vai finalizar a preparação do Grêmio para essa decisão contra o Fluminense. E ele relacionou, Gabardo, 26 jogadores para esta partida. Contra o Bahia foi um grupo esvaziado, porque boa parte do time titular ficou em Porto Alegre. Agora é o contrário, ele relaciona 26 jogadores e com algumas curiosidades, Gabardo. Por exemplo, Gustavo Nunes, que está negociando sua saída para o Brentford, da Inglaterra, e aqui a gente lembra o que disse o Renato depois do jogo contra o Bahia, que ele, Gustavinho, seria titular no final de semana, procurou o Renato, porque a negociação estava avançada e o jogador, pensando muito nessa negociação, talvez não estava com foco no jogo, conversou com o Renato e pediu para sair do jogo. O Renato respeitou o desejo do Gustavinho, o colocou no banco de reservas, ele entrou no segundo tempo, inclusive teve boa atuação na derrota de 2x0 para o Bahia. O Gustavo Nunes está entre os relacionados e está à disposição para o jogo desta terça-feira. A dupla de volantes que foi titular contra o Bahia, Duqueiroz e Pepe, Gabardo, curiosamente, esses dois jogadores não foram relacionados pelo técnico. Eu ainda não tenho uma justificativa do porquê, mas, curiosamente, os dois que atuaram contra o Bahia e até o Duqueiroz, para muitos com boa atuação, não estão entre os relacionados para este jogo, que conta, claro, com o Diego Costa, conta com o Braveweight, e tem essa dúvida com relação ao esquema de jogo que será utilizado pelo Renato. Um Grêmio com dois zagueiros ou com três zagueiros para buscar essa classificação no Rio de Janeiro, Gabardo? Ô, Geisão, vamos ver aqui. Se for com dois zagueiros, o time acho que vai ser muito parecido com o do Zotira, de Curitiba, só sem o Rodrigo Eli, né? Isso aí. Aí como é que ficaria? Marquezinho, João Pedro, aí na dupla de zaga, sem o Eli, Gemerson e Kahneman, com o Reinaldo na lateral esquerda. Abrindo o meio campo com Vila-Santi e Dodi, Cristaldo, e aí tem Pavon como opção, Soteudo e Brightweight, o atacante dinamarquês. Aí com a troca, né? Na zaga, com o Kahneman no lugar do Rodrigo Eli. Exatamente. Agora se a opção for com três zagueiros, lembrando que a última vez que o Grêmio, nesses jogos mais importantes, né, começou com três zagueiros, você encontrou o Corinthians na eliminação da Copa do Brasil, né? Muito certo. E aí, no jogo da Libertadores, o Renato voltou a jogar com dois zagueiros. Então vamos ver o que ele vai decidir para amanhã. Se for com três zagueiros, aí como é que pode ficar? Aí entra o Gustavo Martins, que está relacionado para a partida, fica com os três zagueiros, tendo Gemerson e Kahneman, junto com o Gustavo, e aí Gabardo provavelmente seria a saída do Pavon. O Pavon deixa o time e entra mais um zagueiro para fechar esse esquema com três defensores centrais para a partida contra o Fluminense. De qualquer maneira, Brightweight, voltando ao time titular, e o Diego Costa ficando com uma alternativa. E ontem, ontem não sábado, né, em Cajias do Sul, se viu que o Diego Costa está muito abaixo ainda, né? Acho que vai ficar no banco amanhã, mas está muito abaixo. da condição ideal dele, né? O Renato não quis dar muitos indícios daquilo que ele prepara para o jogo da terça-feira. Mas em uma das respostas da entrevista coletiva, ele foi muito claro, ele disse, olha, não dá para um jogador atuar a cada três dias. No jogo contra o Bahia, ele escalou como titulares o Monsalvi, que é um jogador que a torcida pede no time titular também, né, Gabardo? E o Diego Costa, que voltou de lesão e voltou para o time titular. Seguindo a risca, o que diz o técnico, bom, o Monsalvi ficaria como opção para o jogo contra o Fluminense, né, no banco de reservas para a titularidade do Cristaldo, e o Diego Costa no banco para a titularidade do Dinamarquês. Então, essa projeção do time do Grêmio para o jogo contra o Fluminense amanhã no Maracanã. Ô, Jason, e os pontas, né? O Gustavo Nunes, você já explicou, né? Tem uma negociação em andamento aí com o Brentford, na Inglaterra. Tem que ver se vai ser fechado até amanhã, se não vai, né? Se ele fica no banco, fica com uma alternativa. E o Michael, ao que tudo indica, vai para o Flamengo mesmo? É, ao que tudo indica, essa negociação com o Flamengo, Gabardo, está muito avançada. E quem falou sobre isso foi o vice de futebol, Marcos Brás. Ontem, o Flamengo foi goleado pelo Botafogo, né, pelo placar de 4x1 no Engenhão. E depois do jogo, Marcos Brás, ele deu entrevista coletiva. E ele foi questionado sobre a busca por reforços, saídas e reforços. E quando perguntado sobre o Michael, ele jogou muito limpo, Gabardo. Ele disse que todo mundo já sabe das negociações que estão em andamento, inclusive a do Michael. E que ele só não confirmou ontem mesmo a contratação do atacante de 28 anos. Por quê? Porque o contrato não está assinado. Isso ele disse, deixou bem claro na sua entrevista coletiva. O Grêmio, né, Gabardo, se reuniu. Você já trouxe as informações com relação a isso. Teve conversa da direção com o Michael. O trunfo, a carta na manga, era a relação com o Renato. Mas também não dá pra deixar de fora a questão financeira. Negócio extremamente caro. O Grêmio pagaria luvas pra ter o jogador, além de um salário altíssimo, acima dos 2 milhões de reais. E no Brasil, o Flamengo tem essa condição. Houve o avanço e o Marcos Brás deixou muito claro que só falta a assinatura de contrato. É, o Corinthians chegou a tentar também, mas não tem jeito, né? Quando o Flamengo tá na parada, outra história fica muito difícil, né? Lembrando que o Flamengo perdeu o Everton Cebolinha por lesão até o final do ano. Agora, do lado do Michael, tem que ver o seguinte também, né? Eu acho que ele chegando agora no Flamengo, tem as suas exigências financeiras atendidas. Eu acho que tem chance de ser titular, mas pro ano que vem não sei se ele vai ser titular no Flamengo, né? Bom, claro que depende do desempenho dele, mas quando voltar todo mundo, aí vamos ver como é que vai ficar. Enfim, ao que tudo indica, Michael será reforço do Flamengo.